E aí com vocês, Marcelo Apontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo aqui Servidor avançado hoje, ele entrou em manutenção, cara Eu até tomei um susto, eu pensei até que o servidor já tinha finalizado Mas não galera, eles entraram em manutenção pra tentar resolver o problema do Hayato desperto, né? O despertar do Hayato, que a gente tava com ele aqui e não tava conseguindo Mesmo já tendo feito aqui todas as missões, tá vendo? Não dá de despertar E hoje, dia 21, o servidor avançado, ele mandou uma caixinha de e-mail Se você entrar no seu servidor avançado, se você tiver acesso Basta você vir aqui na caixinha de e-mail e tá aqui a mensagem O servidor avançado ainda está com problema do sistema despertar Por isso você não consegue resgatar o Hayato chama azul Mesmo depois de cumprir as missões, né? Então ele mandou aqui, é só você vir aqui, ó, coletar tudo Equipar rápido e vamos lá checar o Hayato chama azul Tá aqui ele, agora vamos pôr aqui o pacote dele A gente já tem o pacote dele, ó, tá comprado, equipar E pronto, mano, esse aqui é o Hayato chama azul Ele reduz o dano frontal de 35% por 6 segundos E o tempo de recarga é 50 segundos, tá? O level dele, você pode estar aumentando aqui no despertar Você vai ver aqui, ó, missões de despertar, a gente já completou tudo Já estamos ok e agora a gente já tem ele Aqui é a história dele, tá? Vamos fazer o teste dele aí E depois a gente vai estar postando na ESG Gameplay dele Por enquanto, mano, que roupicha bonitinha, hein? Olha só, cara O cabelo dele, você pode ver aqui, vamos ver aqui a diferença dele Deixa eu colocar aqui o pacote dele completo aqui E vamos colocar também aqui os dois Agora pra gente comparar um de frente pro outro, né, mano? Esse aqui é o Hayato normal, tá no level 4 Um pacote dele padrão, né? Você tá vendo aqui, ó, a jaqueta, a camisa, bem belezinha E o cabelo dele, o detalhe maior aqui que eu vi de diferença é o cabelo, tá? Agora aqui no desperto, você vê que ele já tem um cabelo bem maior, né? Tá vendo? Tá bem bonitinho E a cor da camisa também muda aqui muita coisa Vamos ver de costa aqui, ó, comparando aqui, ó Esse e aqui ele, mano É, ele ficou, tem uma tatuagem aqui, ó, da hora, né, mano? E aqui nele não dá de ver se tem uma tatuagem, né? Mas acho que não tem não Ficou muito da hora E aqui pra gente tá Arrumando ele aqui, fazendo as habilidades, né? Se não precisar juntar aqui, ó, 500, 200, 500 estilhaços Pra tá aumentando o level dele E assim chegar até o level 4 Eu acho que é o level 4, é o máximo que dá E aí, conseguiu resgatar já o seu Hayato? Já jogou com ele? Você já fez as missões dele aí pra subir de level? Comenta aqui embaixo Bem, galera, então agora eu tô aqui já com o meu Hayato despertado Ele tá no nível 2 já, tá? Eu já subi o nível dele E agora eu tô aqui com o meu filho também O Dudu, a gente tá aqui no X1 Tá? No Contra Squad Esse vídeo é gravado, tá? Eu vou gravar o áudio por cima Pra mostrar aqui pra vocês aí Como é que tá saindo aqui Como é que ficou Se ele tá... tá pelão Se ele não tá, entendeu? Tudo isso que a gente vai ver agora nesse vídeozinho aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui o teste aqui, ó Ele vai ficar de lá Eu vou ficar de cá E agora a gente vai dar um tiro Vou dar um tiro nos peitos dele ali primeiro, ó Vou pegar na cabeça mesmo Vamos ver aqui, ó Ele ativou a proteção, ó Tirei 110 Ele com a proteção, né? E agora ele vai dar um tiro de lá pra cá em mim Deixe pra ele relato aqui o kit E ele vai dar um tiro em mim Sem a proteção Vamos ver, ó Olha lá Atirou 170, mano 170 tirou sem a proteção ativada Lembrando que essa proteção Essa proteção Ela só serve pra você tá parado Se você atirar Se você atirar na hora que você tiver com ela Ela corta na hora, né? E agora, ó Ele vai dar outro tiro Agora eu vou ativar a proteção Eu tô com 180 Aliás, vou dar um tiro nele na cabeça Só que aqui, nesse momento Na gravação, cara Eu errei Tá? Porque era pra ele Eu dar um tiro nele sem a proteção E eu dei um tiro nele com a proteção Aí ele me deu um tiro de novo com a proteção Só que agora ele me deu um tiro na cabeça Você viu o tanto que tirou, mano? Então, essa proteção Ela segura bastante, mano Vocês viram ali que eu dei um tiro E tirei pouco dele Ele deu um tiro na cabeça de novo Olha lá, tirou E agora eu vou dar outro tiro Ele ativou a proteção Eu tirei 110 Enquanto o dele Tiro dele Tirou 170 mil 130, né? Foi 170, aliás Tirou, né? Então você vê que a habilidade desse Hayato Mano É muito apelona Aqui eu saí Correndo Tentei matar ele lá Ainda consegui derrubar E ele usou Já aproveitou Já usou Aquela Aquela ferramenta de cura Tá vendo? Ah O que eu falo Aquela ferramenta Que faz você Nascer de novo Que é essa ferramenta Eu vou tentar usar Olha lá Usando Ela revive Muita gente tava falando Que essa ferramenta aí Ela Essa ferramenta Esse item No caso Ele não serviria Só serviria pra quando você Caísse na granada Na mina Mas não Vocês viram Que quando o inimigo Te derruba Você pode usar ele Gostou da notícia Já deixa aquele like Se não for inscrito Já se inscreve E ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos Beleza galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus